Existem momentos em nossa vida tão carregados de tristeza que imaginamos não suportar. Perdemos alguém bem próximo, perdemos a confiança num amigo e a dor parece cortar o nosso coração. Quando estamos assim, abandonados, doentes, cansados de sofrer, só Jesus tem o poder de nos consolar. Experimente compaixão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma reunião do nosso pequeno grupo. Hoje é o nosso quinto e último encontro dessa semana especial, dessa semana santa, esses dias quando nós estamos pensando na compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Lembrando a você que a partir de amanhã, nossos próximos três encontros ocorrerão na igreja. Por isso, faça planos. Você que está aí nessa residência, nesse lar de um amigo, agora esse amigo com certeza vai lhe convidar para a igreja dele. Vai, igreja! E como eu disse ontem, eu e o pastor Tarsis, nós teremos a alegria de participar também do programa lá na igreja, onde você for. Estou aqui com os meus amigos, o Osiris, que é o homem do bigode, o chefão aqui, nosso líder, aí do seu lado a Rose, pastor Tarsis, e aqui ao meu lado esquerdo está a Débora. Muito bom, amigos, ter passado aqui esses momentos, esses encontros com vocês, né? Estudarmos a Bíblia juntos, como é bom, né? A gente se sente tão abençoado. Nós vamos então fazer agora uma oração, Osiris. Pode orar por gentileza? Pois não. Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por esses dias em que pudemos nos reunir. E agora, nesse nosso último encontro, suplicamos novamente a presença e a direção do teu Santo Espírito. E que nós possamos, através dele, ouvir a tua voz e entender desse amor maravilhoso que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. Suplicamos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, vamos então à Santa Bíblia. São Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 4. Esse é o nosso verso para meditação hoje. Rose, você pode ler? Vou ler. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês sabem, esse texto de Jesus faz parte do chamado Sermão do Monte, não é? Considerado um dos mais extraordinários discursos de Jesus. A palavra bem-aventurado significa feliz. Jesus diz, feliz os que choram. Via de regra, a gente chora de tristeza, chora por dor, saudade, né? Alguma perda, alguma infelicidade. Não parece meio assim, contrassenso dizer, felizes os que choram? Seria dizer, felizes os infelizes? Parece um pouco estranho isso. Se bem que no final Jesus diz, porque serão consolados. Eu já quero aqui antecipar para você que, sobretudo, Jesus aqui se refere ao choro de arrependimento, tristeza pelo pecado, desejo de ter uma nova vida. Jesus diz que os que choram por arrependimento, eles serão consolados. Consolados pela paz que vem e pelo perdão de Deus. Mas eu posso dizer para você que até os que choram por sofrimento, se eles confiam no Senhor, eles também serão consolados. Porque Deus nos concede o dom da fé. E com o dom da fé, nós conseguimos crer mesmo sem entender. E assim, nós somos consolados por essa confiança que temos no Senhor. E a certeza que a gente tem de que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas tem alguém chorão aqui? Quem aqui? Acho que aqui vai dar briga. Acho que todos aqui. Isso aqui é um grupo de chorões, né? Um grupo de chorões. Eu como choro, pastor, até vendo desenho da Tia Cecel, eu acho que eu sou o campeão aqui do grupo. Você exagerou. Você exagerou. Eu sou o campeão do grupo. É verdade? Chora mesmo? Já chorou ouvindo a historinha de Tia Cecel? Acredite se quiser, pastor. É? Acredite se quiser. Me emociona. Me emociona. Me emociona. Aristarco. Aristarco. Eu conheço, tá vendo? Viu? Lá em casa a gente gosta também das historinhas. Pastor, eu choro tanto que eu me identifico com Jeremias, o profeta chorão. O profeta chorão, é verdade. Que escreveu Lamentação, isso aí. Uma vez nós fomos fazer uma festinha surpresa para um irmão da igreja. E quando chegamos lá, claro, ele ficou tão assim assustado e encantado que ele começou a chorar. Aí um dos amigos que estavam aqui, os que foram com a gente, né? Ele disse assim, ei fulano, para de chorar, você não é homem, não. Nessa hora, a esposa do chorão, ela interferiu e disse assim, meu amor, pode chorar. Porque quanto mais você chora, mais homem você se torna. Com certeza. Eu falei, uau. É isso aí. Isso é um consolo, pastor. Muito obrigado. Isso é um consolo. Ah, quando eu ouvi isso, eu pensei assim, tá, agora que eu vou chorar legal, né? Que eu tenho muita facilidade para rir, mas também muita facilidade para chorar. Acho que eu puxei a minha mãe nisso aí. A gente é emoção assim, a flor da pele. Flor da pele. Eu estou pensando agora num outro chorão. Pedro, vocês certamente conhecem a história, talvez você também conheça. A Bíblia diz que um dia, pouco antes de morrer, Jesus disse assim para Pedro, olha Pedro, eu estou orando por você, para que você, a despeito das tentações do inimigo, permaneça firme. Aí Pedro disse assim para Jesus, Senhor, fica tranquilo, eu estou pronto a ir para prisão e se preciso for por amor ao Senhor, eu vou até a morte, né? Mas eu não vou te deixar. E aí Jesus, em seguida, foi preso. Pedro passou a segui-lo de longe. E a Bíblia diz que quando Pedro disse que não iria negar Jesus, Jesus falou, né? Olha, Pedro, pois eu vou lhe dizer uma coisa. Essa noite, antes que o galo cante, você terá negado três vezes que me conhece. E aí aconteceu exatamente isso. Jesus foi Pedro, Jesus foi preso, digo, Pedro ficou seguindo de longe e por três vezes perguntaram a ele se ele conhecia Jesus e o que foi que ele disse. Não, eu não conheço, nem sei quem ele é. Quando Pedro negava pela terceira vez, então o galo cantou e aí o texto bíblico diz, é Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Débora, você vai ler isso para mim? Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O texto diz que Pedro chorou amargamente. Esse choro de Pedro não foi apenas pelas consequências de seu ato, mas Pedro chorou pelo seu pecado, Pedro chorou pelos seus motivos. Esse é o verdadeiro choro de arrependimento, um choro profundo, um choro da alma. Mas olha que lindo, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com Pedro e disse assim, Pedro, você me ama? Pedro disse, eu te amo. E Jesus disse, então cuida da minha igreja. De novo, Jesus diz, você me ama? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, tá bom, pastorei a minha igreja. E a terceira vez, Jesus disse, você me ama? E Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo. Jesus diz, vai lá e pastorei a minha igreja. Você entende? Para cada vez que Pedro disse que não conhecia Jesus, agora Jesus deu a oportunidade a Pedro de afirmar o seu amor por ele. Para que Pedro pudesse ter a certeza na sua mente de que o seu erro, sua negação havia sido perdoada. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele perdoa todos quantos queiram. Bovado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir, então, o pastor Tassis cantar mais uma vez. Bovado seja o nome do Senhor. Um dia deprimido em minhas culpas Tentei em vão erguer minha cabeça Buscando a alegria Em coisas tão banais Queria disfarçar a solidão Brincar com o pecado eu não podia Pensei que minha fé Pensei que minha fé Suportaria Agora sinto a dor Mas quero te pedir Senhor, não me abandones Por favor Meu coração Precisa de Tua graça Sei que eu errei Tentando me esconder de Ti Minha vida não é nada Sem o Teu perdão Sem o Teu perdão, Senhor Meu coração Precisa sim Do Teu amor A cruz que eu carreguei em minha vida Não era aquela cruz Que aliviar Que aliviar O peso do sofrer Nas lutas do viver Não tinha cor de sangue E redenção Na escuridão Na escuridão Na escuridão Em que eu me encontrava Em todo o tempo A Tua luz brilhava Se recusei Te ouvir Não quero mais negar Pois sei que só em Ti A salvação Meu coração Precisa de Tua graça Sei que eu errei Tentando me esconder Tentando me esconder de Ti Minha vida não é nada Sem o Teu perdão, Senhor Meu coração Precisa sim Do Teu amor Preciosa graça Graça de Jesus Que veio me libertar Meu coração Meu coração Precisa de Tua graça Sei que eu errei Tentando me esconder de Ti Minha vida não é nada Sem o Teu perdão, Senhor Meu coração Precisa sim Do Teu amor Meu coração Precisa sim Do Teu amor Meu coração Precisa sim De Ti, Senhor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Por favor A perdão A perdão para todos os que choram A perdão para todos aqueles que com sinceridade se arrependem Louvado seja o Senhor Seus braços continuam abertos Sua preciosa graça está estendida a você e a mim O homem geralmente chora O ser humano chora por sua impotência Deus chora por sua empatia Quando Jesus chorou na morte de Lázaro Jesus chorou por um coração parado Quando ele chorou diante de Jerusalém Ele chorou por um coração fechado Jesus sentiu tristeza por ver a incredulidade daquele povo A quem ele veio amar A quem ele veio salvar Que o Espírito de Deus continue tocando sua vida Levando você a compreensão de quem é o Senhor e quem é você Que o Senhor nos ajude a entender quem somos nós E quais são os sonhos e planos de Deus para a nossa vida Em nome de Jesus entregue-se ao Senhor Não resista a essa preciosa graça Deixe que o Espírito Santo toque a sua vida Produza em você um genuíno arrependimento Uma nova vida para a honra e glória do Senhor Vamos orar Vamos juntos pensar no Senhor Pai querido, muito obrigado, Senhor Por mais um encontro de nosso pequeno grupo Por mais esse estudo Nós te louvamos, Pai Porque a despeito de sermos imerecedores Tua graça é tão preciosa e maravilhosa Tua graça se estende a nós todos Ó Deus, eu te peço, Pai Conforta os que choram Os que choram de arrependimento Ou os que choram pelo sofrimento Conforta esses Teus filhinhos, Pai Com a paz do Teu perdão Conforta esses Teus filhinhos com o dom da fé Que nos faz crer que Tu estás no controle da história E logo virás para nos buscar Nós colocamos nossa vida nas Tuas santas mãos Em nome de Jesus, amém Muito obrigado a vocês e a você Por ter participado aí do pequeno grupo até hoje E fica o convite Amanhã nós temos um encontro marcado lá na igreja Vá mesmo Vai ser uma alegria poder receber você E eu tenho certeza que os irmãos da igreja Vão fazer uma festa com sua chegada Vai ser um momento sublime De muita inspiração A gente se vê Valeu Um abraço Tchau